Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox aqui no canal. Isso mesmo, seguimores. Só que dessa vez eu estou aqui para começar uma super aventura. Vocês não fazem ideia. Estão vendo aquele bichinho lá atrás? Pois é, é o Sonic e ele virou a minha babó. E assim, eu estou com um pouco de medo porque ele me deu uma aventura muito maluca para passar. E os meus amigos já estão indo e só resta eu, junto com a minha amiga careca que está aqui do meu lado. Oi, miga. Ela foi embora, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, já peguei aqui meu carrinho. Tchau, Sonic. Ele falou assim, corra para o carro para escapar. Tá bom, irei tentar escapar sim. Eu só espero que esse seu mapa não seja muito difícil. Menina, para! Deixa o meu carro! Não dá para ir em dois. Ela estava tentando estragar a minha beleza, né? Gente, se a estrela de vocês não brilha, pelo amor de Deus, não apaga a minha. Quer ver que ele vai tentar me atrapalhar? Dá licença, meu querido. Ah, não. Está de sacanagem. Tentou me incomodar. Me atrapalhou, gente. Ele foi e eu fiquei. Que escroto! Ai, que ódio dele. Tomara que ele caia bem para longe de mim agora. Estou muito brabo. Bom, estou chegando de novo depois de cinco anos. Aquele cara teve a cara de pau ainda de pedir minha amizade. Pois ele que saia daqui que eu estou brabo. Estou muito furioso, tá, gente? Com o que ele fez comigo. É uma coisa que não se faz com uma pessoa legal como eu. Olha lá o Sonic lá embaixo. Nossa, é bem grandão, né, gente? Ai, meu Deus! Agora que eu vi, tem um Sonic aqui também. Moça, eu vou ter que entrar em você, meu Deus do céu. Tá bom, entrei, gente. Agora, o que é isso? Ui, meu Deus! É a velocidade. A velocidade do Sonic. Dá licença, menino feio. Ai, gente, vou pegar o checkpoint de novo. Pronto. Agora, eu tenho que passar por esses anéis, que são as moedas. Moedinhas. Eita, está chovendo. Está chovendo? Aqui está chovendo. Aí, está chovendo, pessoal? Coloque nos comentários se aí está chovendo ou não. Tá bom? Ai, meu Deus. Ui, gente, calma. Isso aqui meio que me deixou meio descontrolado. Perfeito. Aqui está falando que a gente tem que ir no local correto. Eu já sei qual é o primeiro. Eu estou usando a minha tática, que eu não sou bobo nem nada, né? Então, vamos usar a minha tática, que Deus me deu essa habilidade. Não foi à toa, né, gente? Perfeito. E vai pulando, pulando, pulando. Quase que eu pulei errado agora. Não dá para cantar e falar ao mesmo tempo, né? Mas, beleza. Agora, eu tenho que seguir para cá. Gente, eu não quero ser engolido por ele, não. Ai, pessoal, deixa muito like. E se inscreva no canal para mim descer, né? Nesse mega escorregador que vai me levar ali para o Sonic, tá bom? Eu só vou descer quando todo mundo deixar o like, se inscrever no canal. Me siga também no meu Instagram, tá, gente? Que está aqui na tela. E vocês podem fazer outra coisa muito legal. Sabe o que é? Adivinhe só. Adivinhe só. Manda esse vídeo para os seus amigos. Agora, eu vou descer aqui com esse cara que ele já está me estressando bastante. Porque, né, a outra vez, eu vou dizer para vocês. Eu só perdi por causa dele, né? Não consegui de primeira por causa dele. Mas, enfim, gente. Agora, eu passei, eu terminei. Eu irei para outro mapa do Sonic. Tudo bem? Porque eu gosto de aventuras Sonic-zonas. Sou-quenik-onas. Sou-sou-sou-sou-sou-anas. Não inventando o nome para Sonic, né? Mas, enfim. Jesus amado, gente do céu. Me transformei numa sombração. É o Sonic. Só que daí na forma do filme, como vocês podem ver. Mas que coisa estranha. Eu prefiro o do desenho. Coloquem aqui nos comentários se vocês preferem o Sonic do filme ou do desenho. Gente, isso aqui é um desafio muito louco. Porque eu vou gastar meus Robux, tá? Porque eu preciso de velocidade. Ai, meu Deus! Gastei meus Robux, mas pelo menos estou com velocidade. Eu meio que não estava com paciência, né, gente? Para ficar coletando as coisas e tal. Nada é melhor do que a gente ter a velocidade comprada. Mas, enfim. Agora eu estou dando com a cara em tudo, né? Mas, enfim. Pelo menos eu estou muito rápido. Dá só uma olhada. Agora, realmente, eu sou muito poderoso. Eu tenho poderes de Sonic. Estou pegando aqui, ó. As moedinhas. Gente, eu sou rápido. Dá licença, né? As moedas são minhas. Tá. Se eu passar aqui no meio, vai acontecer algo? Vamos tentar. Uau! Ai, é muito difícil! Meu Deus do céu! Meu Pai amado de Deus! Pois é extremamente difícil. Mas passei. Boa! Gente, estou muito bom. Não é por nada, não. Ai, caí na água. Vim parar no meio do campo. Nesse campo deserto por aí. Gente, se vocês pudessem ter um poder, qual poder vocês queriam ter? E olha só, deixa eu perguntar outra coisa muito importante, além dessa, né? Eu quero saber que super-herói vocês gostariam de ser, tá bom? Ai, gente. Estou preso aqui. Socorro, Senhor Deus de misericórdia. Acho que eu estou um pouquinho rápido demais, talvez. Mas, enfim. O que tem? Deixa eu ver. Uma academia. Ai, eu queria ir na academia, mas não dá. Eu tenho que fazer um rebird, que eles chamam, né? Mas, beleza. Deixa eu conhecer as coisas. Quer dar uma volta pela cidade tranquilamente, pelo amor de Deus. Ai, não vou fazer rebird, não. Estou bem feliz com a minha velocidade. Deixa eu ser feliz. O problema é que eu rampo, assim, de uma forma que eu vou dizer para vocês. Não dá para nem fazer um piquenique ali em paz. Queria fazer o meu piquenique e não está dando. Ó, meu pai. Tem um negocinho, gente. Ó, eu peguei. Peguei um negócio ali de coisa. Que tinha um pé de Sonic. Vamos lá. Uau! Nossa, eu estou me sentindo muito aventureiro, né, gente? Demais. Ai, agora eu estou entalhado. Meu pai amado, me salvem. Ai, Jesus. Gente de Deus. Acho que eu não nasci para ser o Sonic. Vou fazer um rebird, tá? Pronto, vou fazer. Meu Deus. O que está acontecendo? Pronto. Já fiz a minha atualização. Agora eu já não sou mais tão rápido assim, né? Mas, pelo menos, agora eu posso usar a Academia. Então eu vou lá usar a Academia. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho usar a Academia. Como vocês viram, eu não sei cantar. Mas, enfim, eu vou lá treinar, né, gente? Para ficar ainda mais rápido. Mais poderoso. Mais lindo. Pleno, né? Então tá, estou chegando. Ó. A gente precisava de um só para entrar na Academia. Agora a gente dá para mim entrar. Ai, como eu estou a dizer aqui, meu Deus. Gente. Ah, mas ninguém merece, né? A recompensa é ir para a Academia. Poderia ser sabe o quê? A recompensa. Comer o McDonald's, alguma coisa assim, nesse estilo, né, gente? Mas, enfim, vamos treinar. Bora treinar. Fica fortão. Biii. Ai, brincadeira. Brincadeirinha, tá? Então é isso, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Para vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam no meu Insta, que está aparecendo aqui na tela. Tumbergames está aqui na descrição também. Tá bom? Um super beijo. Um super queijo do Sr. Sonic, que está ficando cada vez mais rápido. Agora ele está na Academia, né, gente? Dá licença, que eu sou chique agora, meu amor. Só não sei se eu vou vir treinar todo dia, né? Eu vou treinar um dia no mês e está ótimo. Beijo, gente. Fui. Mua. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti